Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem papai, mamãe, crianças? Eu sou a professora Miriam da Prefeitura Municipal de Itapebi e hoje eu vou dar sequência com vocês nas atividades da rotina da semana do primeiro ano, tá bom? Então olha, não se esqueçam de entrar no site, clicar no link lição de casa e lá vocês vão ter todas as sugestões de atividades, tá? Uma das atividades que vocês vão observar é a parlenda da galinha do vizinho. Eu gosto muito de parlenda porque ela tem muitas possibilidades de aprendizagem, tá? Então o que eu fiz? Eu ampliei a parlenda, né, pra observação que é o que a gente faz na escola, pras crianças. Mas no nosso caso a gente vai construir juntos essa parlenda, tá? Vocês, a galinha do vizinho, então vocês vão escrever, escreve junto com as crianças. Como elas já memorizaram, você vai perguntando o que que vem primeiro? A galinha do vizinho, aí você vai escrevendo sempre, lógico, daqui pra lá, ela vai observar você escrevendo e ela vai aprender muito. E aí você não esquece de fazer sempre com letra de forma, tá bom? Porque quando a criança tá em fase de alfabetização, é essa letra que ela reconhece, tá? E é essa que ela tá aprendendo a fazer. Então, pronto a parlenda, você já escreveu, né? Tenta fazer as letras mais ou menos do mesmo tamanho. Aí você vai recortar as tirinhas. Quando você recortar, você vai ter todas as tirinhas assim, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai misturar e pedir pras crianças colocarem na ordem. Ela pode observar, né? Ela pode observar aqui e ela vai colocar na ordem pra você. Então, gente, eu usei como suporte pra fazer essa atividade, ó, uma caixa de papelão, certo? Nessa parte aqui, eu pintei com giz de cera vermelho. Você pode pintar da cor que você quiser. Eu pintei inteirinha essa parte. E aí o que eu fiz? Eu recortei tirinhas e passei cola só num pedacinho pra poder essa parte sem cola. Você colocar a atividade aqui dentro, né? As frases, os ovinhos, os números. Então, o que você vai fazer? Você vai encaixar aqui pra ir formando os versos, certo? Você chama a criança e vocês vão fazendo juntos. É um desafio que você vai propor, tá bom? Você vai colocar na sequência. Todos eles você pode tirar e colocar. E aqui, os ovinhos. Olha que legal. Como eu já tinha feito os ovinhos, né? Chegou a hora de encaixar. Aí você vai propor um. Quantos ovinhos vão aqui? Um. Quantos ovinhos aqui? Aí você dá ele na mão da criança e a criança vai colocando, encaixando os ovinhos. E outra possibilidade, olha que legal. Você tira os números, você faz o número à parte. Eu só deixei um quadradinho. Aí você vai perguntar, ele bota quantos aqui? Que número vai aqui? Aí a criança vai... Ah, é o número um. Ela já conhece o número um. Então, olha só. Ela vai conhecer o número em algarismo, o número por extenso e a quantidade. É muito legal, gente. Dá várias possibilidades pra criança fazer junto com você. E, ó, o desenho, você faça o seu desenho, tá? Pais, façam tudo junto com a criança, porque isso daqui, além de ser divertido, o mais importante é que ela vai aprender a ler e escrever. E ter noção dos números também, tá bom? Ah, e não se esqueçam, depois que terminou todo esse processo, que vocês brincaram, que vocês experimentaram, vocês vão pegar o caderninho e escrever a parlenda inteirinha aqui, tá bom? Se você quiser, você pode fazer os desenhos pequenininhos aqui também, tá? Que vai ser muito legal. Gente, muito obrigada. Até a próxima semana. Não se esqueçam de lavar as mãozinhas. Olha lá no site, compartilha com os amigos. E até a próxima semana, gente. Obrigada.